Eu acho que o governo tem dado o primeiro passo, que é afastar forçado os ministros dos seus cargos. Agora, eles desviaram dinheiro público, fruto de impostos são pagos pelo brasileiro. O brasileiro quer ver todas as denúncias julgadas e aprofundadamente analisadas até o último ponto. Os recursos destinados para ONGs que desviaram recursos estão lá, foram desviados e foram gastos de uma forma errada. Não é motivo de se dar por satisfeito apenas o afastamento do ministro, é apenas um passo. Mas o que o brasileiro quer é punir os culpados do desvio do dinheiro público.